Como é bonito aguardar nos passarinhos, como é bonito eles cantam a amar, como é bonito eles cantarem de verdade, como é bonito eles cantam a amar. Hoje é dia 7 de setembro de 2019, aqui detrás da câmara é o Frei Gilvander Moreira da Comissão Pastoral da Terra. Estamos em Caldas do Sul de Minas, aqui na comunidade Pedra Branca, participando do segundo festival Pedra Branca de Violas e Sonhos. Um pedacinho da Pedra Branca, abençoando toda a região. Um pedaço. Um pedaço. Amoriva, amorire, estrelas são spiritões. Onde está a veria, o destino dessa gente Que é minha bonita, que será meu cliente Onde está a veria, o destino dessa gente Que é minha bonita, que será meu cliente Que é minha bonita, que será meu cliente Que é minha bonita, que será meu cliente Que será meu cliente, que será meu cliente O destino dessa gente Onde está a veria, o destino dessa gente Que é minha bonita, que será meu cliente Onde está a veria, o destino dessa gente Que é minha bonita, que será meu cliente Onde está a veria, o destino dessa gente É o segundo festival, pedra branca, de viola, de sonho 7 de setembro de 2019 Caldas Aqui ao lado da igreja de Santa Bárbara Que maravilha Onde está a veria, o destino dessa gente Onde está a veria, o destino dessa gente Amém. 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 Toda a ciranda vem da mesma melodia Do Recife e da floresta Vem do canto de Lia Minha ciranda vem daí da mesma banda Solta um verso para o ar Pois agora eu vou falar Ah, pra esse povo que de pronto está me ouvindo Foi agora que eu cheguei Mas também eu já vou indo É que meu rio já chegou até aqui Já cantou e já dançou E agora vai partir É que meu rio já chegou até aqui Já cantou e já dançou E agora tem de aí Deixa a saudade que não tem explicação Sopra como uma flautinha Na memória da canção Deixa a saudade que não tem explicação Sopra como uma flautinha Na memória da canção É que a vida não foi feita pra parar É como o movimento da terra e do mar É que a vida não foi feita pra parar É como o movimento da terra e do mar É que a vida não foi feita pra parar É que a vida não foi feita pra parar É que a vida não foi feita pra parar É que a vida não foi feita pra parar É que a vida não foi feita pra parar É que a vida não foi feita pra parar É que a vida não foi feita pra parar É que a vida não foi feita pra parar Se eu parar essa ciranda Se eu parar essa ciranda Ainda bate um coração Veja meu canto que eu dei contradição Se eu parar essa ciranda Ainda bate um coração Hoje encontrei a vida A vida não foi feita pra parar Posso dizer que jeito que ela é Ela mora num cantinho certamente Dois vingos rinhos e um lancho de saber Ela mora num cantinho certamente Dois vingos rinho e um lancho de saber Dois vingos rinho e um lancho de saber Dois vingos rinhos e um lancho de saber Dois vingos rinhos e um lancho de saber